Olá, pessoalzinho querido, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Bernadette Terrassiano e gostaria de convidar você que não está inscrita ainda aqui no nosso canal para se inscrever e também tocar o sininho das notificações para a opção todas, para você não perder nenhum conteúdo que é postado aqui no nosso canal, tá bom? Bom, nesse vídeo aqui, pessoalzinho, eu vou mostrar para vocês ideias de como fazer uma New Art em casa, tá? Uma decoração de unha feita por você mesma, o chamado Dai, né? Bom, nada como um manicure feita com perfeição por uma profissional, isso é claro, né? Para se sentir imediatamente mais bonita e também organizada. Mas, por outro lado, a destreza de quem cuida das unhas para o trabalho é realmente incomparável, principalmente quando se trata de criar New Art extremamente precisas e refinadas. Bom, vamos começar então aqui vendo as ideias. O Franco está colocando aí para vocês modelos de unhas com smilie, eu acho que é assim que pronuncia, olhinhos, flores, frutas, micro adesivos, para vocês aí, está se inspirando, tá? Aqui agora o próximo é o Color Block, o mais simples de todos, que é para fazer. Depois vem a francesinha em tom pastel, agora nós estamos vendo a meia lua de todas as cores. Depois vem o micro desenho, olha para vocês ver, gente, que charme que está essa unha, né? Muito delicada mesmo. E depois vem os pontos na base da unha, como vocês estão vendo aí, apenas um pontinho. Cores vivas e também bolinhas, ó, como vocês estão vendo aí na foto, tá? Agora vem a decoração geométrica, nuas e minimalista, bem minimalista mesmo, tá? Meias unhas, né? Como vocês estão vendo aí, tá? Parece ser uma base, não é uma base, né? Essa unha aí que vocês estão vendo, ela deve ter sido alongamento, né? Então, um lado ficou transparente e o outro lado recebeu a cor do esmalte vermelho, que ficou muito bom. E agora vocês estão vendo, deixa eu ver o nome aqui, francesinha reversa, né? Francesinha reversa, que tá também bastante, fazendo bastante sucesso. E depois, e agora, vocês estão vendo a max bolinha, né? Na ponta dos dedos aqui, tá? Que vocês estão vendo. Essa foi a última modelo que eu reservei aqui pra vocês, tá? Que eu quis mostrar aqui pra vocês. Bom, pessoalzinho querido, o nosso vídeo termina aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, é claro. Deixa o like, deixa o comentário, que ajuda muito o nosso canal. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!